O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Nessa semana, a UFPR inaugurou uma nova sede no campus de Toledo. Ela foi construída por meio de uma doação em parceria com a iniciativa privada e vai atender aos alunos do curso de Medicina. O prédio é o primeiro empreendimento do Bioparque, Parque Científico e Tecnológico de Biociência, e foi construído graças a uma doação feita pelo casal de empresários Luiz e Carmen Donaduzzi. Todo o projeto foi desenvolvido por técnicos e professores da UFPR para atender as necessidades dos cursos da área de saúde. Espero que o Bioparque seja um espaço onde nós podemos gerar empregos, as pessoas precisam trabalhar, e nós só conseguimos mudar o nível sociocultural das pessoas se elas têm trabalho e se elas conseguem estudar aquilo que o mercado está precisando. Então, o Bioparque tem essa função de melhorar a vida das pessoas de forma que teremos uma sociedade mais justa no futuro. Foi uma janela de oportunidade do programa Mais Médicos. Criamos uma comissão que estruturou uma proposta, o professor Rogério Molinari, que presidia nosso vice-reitor à época, a professora Cristina também, foi muito importante. E aí tivemos a parceria com o seu Luiz Donaduzzi, que nos ofereceu a oportunidade de termos uma presença aqui no Bioparque. O empreendimento é formado por dois blocos interligados e três pavimentos. O espaço vai contar com salas de aula, laboratórios, centros de simulação e outras unidades didáticas. Nós acreditamos que esse espaço vai permitir para o aluno uma sedimentação do conhecimento de uma forma muito importante. E esse espaço deve ser otimizado também sendo ofertado para a comunidade, principalmente para a reciclagem médica dos profissionais da nossa região. Com certeza isso vai fazer uma grande diferença. O espaço está funcionando desde o início desse ano e é frequentado por cinco turmas de medicina, em um total de 150 alunos. Ainda nesse semestre, está programada a entrega de mais 850 metros quadrados com refeitório e sala dos professores. A sede ainda terá área administrativa e centro de eventos. Inicialmente, cinco turmas e até o final do curso serão 360... Da primeira turma, quando ela se formar, estaremos com 360 alunos. Possivelmente, esse será o nosso giro, né? Daqui a pouco serão 360 pessoas aqui convivendo, pós-graduação, outros cursos de graduação. O curso de medicina do campus possui uma metodologia de ensino inovadora. Na metodologia ativa, o aluno já chega em sala de aula com alguns aspectos do conteúdo estudado. Além disso, o curso prioriza muito a parte prática, para que os estudantes já tenham contato com a área desde o início. Nas metodologias ativas, o aluno passa a ser protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele que tem que estudar em casa ou participar de simulações e vir para a aula com o conteúdo já digerido, para daí consolidar o processo de aprendizagem junto com os outros colegas e junto com a própria professora. O curso de qualidade ajudou para que muitos estudantes permanecessem na região e assim sejam treinados para que no futuro atuem como médicos locais. No começo, eu sempre achei que quando eu fosse fazer faculdade, eu ia viajar para uma cidade maior do que a que eu morava. E no caso, eu vim para uma menor. Porém, a estrutura que a faculdade tem nessa cidade menor é superior à faculdade de grandes centros, inclusive da cidade que eu morava. E isso é uma coisa muito boa e um ponto muito positivo para a faculdade dessa região. E é algo muito sensacional poder estudar nela. Até 2014, eu pensava que eu teria que mudar para outra cidade, Curitiba, ou alguma de Santa Catarina para fazer o curso lá. Daí, quando que abriu o curso da UFPR aqui em Toledo, eu fiquei muito feliz. 100 quilômetros, perto da família. Posso voltar quase todo mês para ver eles. E sem contar que é uma universidade federal, que eu sempre quis cursar, né? Então, eu estou muito feliz. A solenidade de inauguração do novo prédio contou com a presença não só dos empresários que fizeram a doação e professores e coordenadores do curso, como também do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e do prefeito de Toledo, Lúcio de Marques. Eles apontaram a importância desse empreendimento para a universidade e para o desenvolvimento do município. Hoje, as universidades federais no Brasil estão com problemas severos justamente nas obras. Esse é o dinheiro que falta para todo mundo, em todo lugar, e as expansões do Brasil inteiro estão sofrendo. O fato de aqui em Toledo, ao contrário do que acontece no Brasil inteiro, nós termos hoje um prédio, não é qualquer prédio, um prédio absolutamente maravilhoso como esse, sendo entregue para a Universidade Federal do Paraná para funcionar como campus do nosso curso de medicina, é um privilégio único. É alguma coisa inusitada dentro do cenário que nós estamos vivendo. E por isso que nós temos que registrar o valor dessa parceria que nós temos com o senhor Luiz e a senhora Carmen Donaduzzi, que foi, de fato, alguma coisa fundamental para o sucesso desse campus. Tudo que é possível ficar em Toledo, sem dúvida, vai ajudar muito na nossa saúde pública. Com certeza vão sair daqui grandes profissionais, já fazem serviços hoje nas nossas unidades de saúde, nas privadas também, fazendo estágios. E, sem dúvida nenhuma, vão ser grandes profissionais à altura desta universidade. As inscrições para o auxílio do ProBem estão abertas até dia 26 de março. Durante o ano passado, cerca de 4.500 alunos foram atendidos por pelo menos um dos auxílios. E o investimento no ProBem ultrapassou os 20 milhões de reais. O edital 2 é para os veteranos da UFPR renovarem seus auxílios por mais um ano. A UFPR é uma universidade pública e gratuita. Mas isso não quer dizer que os estudantes não precisem tirar dinheiro do bolso para se manterem na universidade. Os gastos mais comuns são com livros, materiais, alimentação, aluguel, entre outros. Aí entra em cena o programa de benefícios econômicos para manutenção aos estudantes de graduação e ensino profissionalizante da UFPR com fragilidade econômica, a Bolsa do ProBem. Eu sou de São Paulo e eu tenho os três auxílios, o permanência, o alimentação e o moradia. A universidade acaba sendo como uma mãe, assim, que me mantém praticamente aqui na cidade. Sem o auxílio ficaria bem difícil? Sim, sem o auxílio provavelmente eu teria que ou arranjar um emprego integral para pagar bem, que não condiz com o horário da universidade, ou teria que voltar para a cidade mesmo. Acho que se não fosse a Bolsa eu já teria voltado para Itu, que é de onde eu vim, que é o interior de São Paulo. Porque eu não tenho mais ajuda de familiar, porque a situação lá também está complicada. Então é o que faz eu conseguir pagar aluguel e alimentação aqui, quando não consigo pegar Rio, que eu também tenho a Bolsa, sou isento de pagar. E ela é importante justamente para eu conseguir me dedicar à faculdade e me manter na cidade, que tem muitos gastos que ninguém te fala da própria universidade. São quatro auxílios. O permanência, que ajuda a custear os gastos durante a formação acadêmica. O moradia, para custear a moradia de estudantes que vieram de fora. O refeição, com a isenção do restaurante universitário. E o creche, para estudantes com filhos até seis anos. O processo para conseguir o auxílio é em duas etapas. A inscrição e a entrega de documentos, comprovando a vulnerabilidade socioeconômica. Uma é a etapa que a gente chama de inscrição online, que essa inscrição está aberta já agora, através do edital 2, e vai até o dia 26 de março, onde o aluno deve acessar o nosso sistema e preencher as informações que são solicitadas lá, como questionário, a sua trajetória de vida, questões realmente particulares do aluno. Após isso, tem a entrega da documentação comprobatória dessa situação. Passamos por uma avaliação do serviço social aqui da Praí, onde a gente vai acabar fazendo uma análise em relação a esse aluno. E se ele for atendido com os critérios de vulnerabilidade social e econômica, além da questão da renda, ele acaba tendo, e mediante também a disponibilidade do recurso, a gente acaba contemplando esse aluno. Nesse ano, também houve algumas mudanças no processo de inscrição, com a implementação de um novo sistema que procura facilitar o cadastro dos estudantes. Ele é um sistema desenvolvido aqui mesmo na universidade e que ele vai trazer algumas vantagens. Tanto vantagens em questões administrativas, para nós, servidores da Praê, como agilidade nos processos, como interligação com os demais sistemas da UFPR, como, por exemplo, o CIE, a gestão do RU. Então, nós temos acesso a várias informações interligadas nesse sistema e também benefícios para os alunos. A gente pensou muito em como melhorar essa etapa, como melhorar esse processo de inscrição para o aluno. Os estudantes que pretendem os auxílios precisam ficar atentos às datas de inscrição e entrega de documentos, que começa já no dia 27 de março. Todas as informações estão no Edital 2, no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes. A leitura do edital é essencial para o estudante não deixar nenhum detalhe passar e conseguir estudar mais um ano na UFPR sem complicações. Esse ano é especial para o curso de Geografia da UFPR. Tanto a graduação quanto a pós celebram décadas de existência e não faltam motivos para comemorar. Uma cerimônia para festejar em dobro. O curso de graduação em Geografia da UFPR completou 80 anos e a pós-graduação 20. Na abertura das comemorações, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca destacou a importância da longevidade dos cursos. O motivo de comemoração institucional, não só dessa comunidade da Geografia que está aqui, mas de toda a nossa universidade, pela qualidade que nós temos produzido na formação dos nossos alunos, mas também na produção do conhecimento. E o destaque não é só pela idade, mas pela qualidade. O curso de pós-graduação em Geografia recebeu nota 6 na CAPES. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A nota classifica o curso como excelente. Os professores exaltaram a relevância da Geografia na sociedade e dentro da própria UFPR. Então, qualquer festividade que mostre para a sociedade a Geografia, para que a sociedade conheça a importância desse profissional, é muito bem-vinda, não só para o setor, mas para toda a comunidade da universidade. É um evento composto por um conjunto de mesas redondas com diversos palestrantes, palestrantes de impacto nacional, internacional e regional, que estarão aqui conosco discutindo o conteúdo geográfico. A comemoração se estendeu durante a semana, com mesas redondas e seminários. Uma programação especial para os estudantes e professores dos cursos. Momento para celebrar toda a caminhada até aqui. E para variar, discutir um pouco mais sobre Geografia. O setor litoral teve uma defesa de dissertação de mestrado especial nessa semana. Vandro Faretti foi pioneiro no programa de pós-graduação. Saiba por quê. Vandro Faretti foi o primeiro estudante com deficiência visual a defender sua dissertação no programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial sustentável. Com o título A Ciência Política nas principais publicações anglófonas entre 2011 e 2016, uma leitura através da análise de redes sociais, Vandro declarou que leva como aprendizado do mestrado a construção de uma pesquisa acadêmica. Mas, além disso, é um exemplo da importância do programa de pós-graduação também acolher todas e todos dentro da UFPR. Muito obrigado. Seguindo a série que homenageia os 105 anos da universidade, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira do professor Edel Clayton Daros. Ele foi um dos responsáveis pela criação do programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar. Criado em 1991, o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar é responsável pelo ensino, pesquisa e extensão da cultura da espécie para o setor sucro-acoleiro do Paraná. A RIDEZ é uma iniciativa nacional da qual participam dezenas de outras instituições de ensino. Durante esses quase 30 anos, o programa desenvolveu algumas variedades de cana-de-açúcar para serem plantadas no Estado. Um dos responsáveis pela criação da RIDEZ foi o professor Edel Clayton Daros, do setor de fitotecnia e fitossanitarismo. Você sabe que quando você começa algo, você tem metas, você tem objetivos. E quando nós iniciamos o programa de melhoramento de cana-de-açúcar, a minha maior inveja, boa inveja, era criarmos uma variedade que o Brasil inteiro utilizasse. Porque a Universidade Federal de Viçosa, ela tinha uma variedade que o Brasil inteiro plantava. E essa era a minha inveja. Nós tínhamos que criar algo para consolidar a universidade como um programa de melhoramento e você só consolida na hora que você tem algo que todo mundo usa. E para a nossa satisfação, em 2010, começamos em 92, liberamos uma variedade que hoje é a segunda mais cultivada no Brasil. E provavelmente a nível mundial deve ser a terceira, criada na Universidade Federal do Paraná. Edeu Cleiton é formado em Agronomia pela UFPR na turma de 1974. Em sua época como aluno, fez monitoria em turmas de Química Agrícola e Cultura de Plantas Alimentícias. Chegou, inclusive, a dar as primeiras aulas. Em 1977, foi convidado para participar de um programa para a renovação de professores do curso. E assim começou a sua carreira na universidade. Eu encontrei a universidade em 1971, fiz o curso para a agronomia, uma das últimas turmas de um processo de 126 alunos que entravam e saíam. O nosso curso era anual. Formei em 1974. E durante esse período eu conheci um pouco melhor a universidade porque eu fui monitor de duas disciplinas. Uma de Química Agrícola e outra de Culturas de Plantas Alimentícias. Assim eu encontrei a universidade, saí em 1974, iniciei meus trabalhos na área de pesquisa, em uma instituição, trabalhando com soja e milho. E em 1977 eu recebo um convite de um professor, ao qual eu tinha sido monitor, se eu tinha interesse ou não de participar de um programa que estava sendo instalado no curso de agronomia. Que era um programa de ensino superior que se contratava pessoas e depois ligava-se ao mestrado e ao doutorado para serem futuros professores. O professor está na UFPR há 40 anos, mas não pretende parar tão cedo. Tem orgulho de fazer parte dessa história e diz que ama o trabalho que faz pela universidade. São 41 anos de magistério, com mais quatro, são 45. Para quem tem 65 anos, eu passei mais tempo dentro dessa universidade, a qual eu amo, eu dedico, eu dependo. Eu fiz uma bela família com salário dessa universidade, me considero um servidor público, para servir ao público. e não me vejo em outra instituição, em outro trabalho, sem ser a universidade. O fim de semana está chegando e com ele as dicas da nossa Agenda Cultural. Confira agora. Nessa sexta e sábado, o Madrigal da UFPR apresenta Cristo no Monte das Oliveiras, de Beethoven. O espetáculo retrata o momento da crucificação de Cristo, que se torna o caminho da reconciliação entre o homem e o Criador. A apresentação acontece no Teatro da Reitoria, às oito e meia da noite. A entrada é de graça, mas você pode colaborar levando uma caixa de leite longa vida ou leite em pó. No sábado e domingo, a Tecer Teatro apresenta a peça Casa, inspirada na história de pessoas que tiveram que fugir de seus países de origem sozinhas e sem levar nada, enfrentando situações de diversidade. O espetáculo é um solo interpretado por Fabiana Ferreira. As apresentações acontecem às oito da noite, no Espaço Excêntrico. A peça fica em cartaz até o dia 8 de abril e os ingressos custam de cinco a dez reais. E ainda dá tempo de conferir a exposição Fotofolia, no domingo na Casa Tangente. A moça traz fotos de Diana Luíza, Valéria Lopes e Melito, que retratam blocos que fizeram parte do Carnaval de Curitiba esse ano. Foram mais de 25 saídas de blocos como Garibaldes e Sacis, Siriblocos, Desafinados e muitos outros. A exposição abre às três da tarde na Casa Tangente e a entrada é de graça. Os estudantes frequentam a universidade para estudar, mas não é só isso que a UFPR tem a oferecer. Tem muita gente entrando no ritmo por aqui, veja só. Mais um dia no Centro Politécnico. Os estudantes saem das aulas e vão estudar, trabalhar, almoçar no RU, relaxar em casa. Mas alguma coisa acaba prendendo a atenção. É o clube de dança da UFPR. Todos os dias o clube se reúne para dançar um ritmo diferente na sacada do bloco administrativo no Politécnico. Se a pessoa vier de casal, não tem essa, a gente troca, é para todo mundo aprender e compartilhar junto. Todo mundo está sempre convidado para vir, é uma aula aberta. Por mais que você já faça aula, nunca tenha feito, sempre tem um primeiro dia para começar. O grupo faz parte da Associação de Clubes da UFPR. Iniciativa que reúne pessoas que possuem interesses em comum, como conversação em outros idiomas ou interesse pela fotografia. As atividades são abertas para toda a comunidade e de graça. Todos estão convidados para dançar, seja como hobby, diversão ou só para passar o tempo. A gente faz amigos, aprende a se relacionar e é muito divertido. Eu passo dança de salão em outras escolas também, sou bolsista, eu gosto muito de dançar. Então é bom ter essa oportunidade que eles oferecem aqui. E tem aula para todos os gostos, samba, jazz, funk, forró, sertanejo e até outros ritmos menos conhecidos, como o K-pop e o S-Coast Swim. As aulas podem ser em sequência para ter continuidade, mas quem tiver interesse é só chegar. O clube acaba sendo uma parceria entre os participantes, quase como acontece na dança. Porque eu chego aqui, talvez para ser uma aula gratuita, no ambiente como a Federal, que tem bastante gente, que o pessoal chega aqui interessado em dançar, em aprender, em se divertir. Então é sempre uma aula com uma energia muito boa, se faz muito bem para mim também. Para saber os horários das atividades do clube de dança, é só acessar a página do Facebook. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!